Olhar você dormindo E ver o seu sono tão lindo Tocar suave sua mão Sentir a emoção Eu quero ver você sorrindo Nós dois, como é lindo ver Você em sonhos tão inocentes Eu quero ser teu anjo amigo Te abraçar, ficar contigo assim Te amando sempre, por toda a vida E eu sou feliz assim Com você perto de mim E não há ninguém que possa ter O amor que sempre foi ter Sou feliz assim Com você perto de mim E não há ninguém que possa ter O amor que sempre foi teu Eu amo você Olhar você dormindo E ver teu sonho mais lindo Tocar suave a sua mão Sentir a emoção O teu olhar O teu olhar O teu sorriso É tudo que eu preciso Assim A sua vida É a minha vida E eu sou feliz assim E eu sou feliz assim Com você perto de mim E não há ninguém que possa ter O amor que sempre foi teu E não há ninguém que possa ter O amor que sempre foi teu Sou feliz assim Com você perto de mim E não há ninguém que possa ter O amor que sempre foi teu Sou feliz assim Com você perto de mim E não há ninguém que possa ter O amor que sempre foi teu Eu amo você Eu amo você Obrigado